Música Hoje porque nós tivemos esse tempo todo dedicado ao portal dia, nosso portal dia.com E aí da Maciel, já falei, já falei com o João, já falei com o Elieze também Coloca aqui no começo da política do dia as imagens do evento que ocorreu na sexta-feira Lá no quartel do comando geral da polícia militar Com a presença do ministro da justiça e da segurança pública Flávio Dino Do ministro de desenvolvimento social Wellington Dias Do governador Rafael Fonteles O ministro Flávio Dino fez a entrega de várias armas e equipamentos para a polícia militar Você está vendo aí, ele ao lado, olha aí, viaturas, armas modernas Inclusive viaturas para a utilização do combate à violência contra a mulher Seguindo até uma tendência mesmo do estado do Piauí, no curso foi utilizado E aí tivemos 88 milhões de reais anunciados de investimentos na segurança pública do Piauí E a construção de um hospital da mulher, não é isso? Hospital da Mulher Brasileira? Casa da Mulher Brasileira Casa da Mulher Brasileira, aliás Em Parnaíba Que o governador preferiu direcionar para Parnaíba, né João? Isso porque em Picos e em São Raimundo Nonato já tinha recurso destinado Agora é interessante, Douglas, eu estive lá na sexta-feira E o ministro Flávio Dino deixou bem claro Esses 88 milhões de reais relacionados ao plano de segurança pública E ele fez questão de dizer para o secretário de segurança, Chico Lucas Que quando acabar esse dinheiro, o governo federal tem mais recurso para mandar Então o ministro fez questão de deixar claro Os estados não têm desculpa para não investir em ações de segurança pública Porque esse recurso compõe o Fundo Nacional de Segurança Pública E quando o Estado apresentar projetos e conseguir gastar esse dinheiro É só apresentar outros projetos que o governo federal tem mais recursos Para injetar na segurança pública nos estados Então fica aí claro o registro e de certa forma até a cobrança Para a cúpula da Secretaria de Segurança do Piauí Porque o ministro foi bem claro ao dizer que ao acabar esse recurso Tem mais para enviar caso chegue lá no ministério Os projetos que obviamente demandam investimentos para esse setor Tem que estar estourado, mas eu vou colocar essa entrevista E quero ouvir a opinião da Edna Maciel Cadê um aliás, hein? Bom, quero ouvir a opinião da Edna Maciel Vamos acompanhar o que disse o deputado Fábio Novo Sobre essa corrida, digamos assim Dos pré-candidatos do PT Aqueles que pretendem disputar a Prefeitura de Terezinha Melonco Solano, Franzé Silva, Fábio Novo, doutor Vinícius Nascimento Isso do PT Com o sistema da Federação Ainda temos a ex-deputada estadual, Tereza Brito Vamos ouvir o que disse o deputado Fábio Novo No PT a gente sempre discute bastante Ele é um partido que não tem dono Eu continuo dizendo isso Então é normal que às vezes Uma vez ou outra A temperatura possa subir Ou pode baixar um pouco mais Eu acho que ela baixou um pouco mais agora Que bom que o partido tem mais de um nome Que consegue colocar para a sociedade Eu até escrevi na minha coluna no Jornal Dia O João tratou também na coluna dele no Portal Dia Porque é o seguinte Eu estava comentando aqui agora há pouco Quando falei do Jornal Dia de hoje É o seguinte O PT tem que vencer primeiro essa disputa interna Sem prévia Está dizendo o seguinte Se você chegar em uma sala Que tiver dez petinhas de gritar prévia Sai todo mundo correndo Entendeu? Sai todo mundo correndo Ninguém quer falar de prévia Porque sabe que pode haver sequela Pode haver problema Mas aí tem uma outra questão Que muita gente não tem lembrado Que é o seguinte A federação não tem só candidatos do PT Tem a ex-deputada estadual Tereza Brito E pelas regras da federação A Edna vai lembrar bem E o João também É que na definição do candidato Basta um partido discordar Para a decisão final ser tomada Pela executiva nacional Então já imaginou O PT consegue passar essa barreira das prévias Aí se o candidato é fulano Aí tem Tereza Brito do PV Aí partes para a segunda etapa Para saber quem vai ser o candidato da federação Se alguém discordar Vai para a executiva nacional Deixa a sequela do mesmo jeito Ou seja Está bem delicada a situação Para chegar a esse objetivo Escolher o nome Sem sequela nenhuma Problemão, né? Deixar o pessoal aí Com a cabeça fervendo Mas a gente ouviu aí Douglas O deputado Fábio Novo Que é sempre muito coerente Faz umas colocações Sempre bem pontuais Que esse é um momento Em que a gente vê Inclusive A gente que acompanha os bastidores É um momento do partido De Parar para pensar Dar um tempinho Acalmar as coisas Embora a gente saiba Que o Partido dos Trabalhadores Tem por tradição Como a gente sempre fala aqui A questão das discussões Mas Esse momento Não é um momento realmente De focar nas prévias Não é E independente Das opiniões Se contradizerem Ou melhor Se contra Serem contrárias Vamos dizer assim Dentro do próprio partido A discussão é interna Certamente haverá bom senso Para que não ultrapasse esse tempo E para que respeitem sim Há como você está dizendo A possibilidade de outros nomes Por conta da federação Teresa Abrito está sempre A gente está acompanhando Desde o início Colocando o seu nome Então para ser bem objetiva Eu acho que agora É hora do partido Realmente refletir Fazer essa ponderação Que não só o deputado Fábio Novo Como outros Pré-candidatos Ou que tem nomes Para pré-candidatos E que tem a consciência De que tem muitos Pré-candidatos Dentro do partido E da federação Também Possam parar um pouco Para pensar E não deixar a coisa chegar Para uma decisão Em nível nacional Magalhães Obrigado a você Que nos acompanhou até agora É um prazer Saber que você esteve Aí do outro lado Acompanhando o jornal O Dia News A gente volta amanhã Se Deus quiser A partir da uma hora da tarde Logo após O Rota do Dia Eu, Edna João Magalhães E toda a equipe Do Portal Dia Jornal Dia FM O Dia Do Sistema O Dia de Comunicação Ótimo segundo a todos Até amanhã